Agora, destaque, hein, Ronaldo, pro Bahia, 4x0 pra cima do Vasco, e não foi na Bahia, foi em São Januário. Sandro, como explicar uma goleada como essa, hein? Se é que tem explicação, né, Renata e Ronaldo, o Vasco foi simplesmente massacrado, humilhado, em pleno estádio de São Januário, como você acabou de destacar. A torcida saiu nervosa, furiosa, e olha, o Bahia mereceu a vitória e poderia ter sido por muito mais, um verdadeiro chocolate. Um domingo para ser esquecido pela torcida do Vasco, um time irreconhecível dentro de campo. Nem parecia aquele Vasco que está no G4 desde o início do campeonato. Quando o Bahia teve a chance, Souza não vacilou. O Vasco deixou o primeiro tempo vaiado e Cristóvão Borges criticado. Mal começou a etapa final e tudo piorou para o Vasco. A zaga vacilou e Jones Carioca aproveitou. O time Cruz Maltino sentiu o golpe. A torcida passou a vaiar. O Bahia passou a tocar a bola. O Vasco errava demais. Jones Carioca recebeu de Souza e teve tranquilidade para se livrar de Fernando Brás. 3 a 0 para o time comandado pelo técnico Jorginho. O clima em São Januário era pesado. Vaias de sobra. O desespero bateu. Souza então fez a crise se instalar de vez em São Januário. Fez o quarto gol. Virou goleado. É um novo tempo. Acho que o Bahia vinha jogando bem. Acho que faltava um pouquinho mais de confiança para os jogadores. E hoje a gente tem a confiança. Além de ter a torcida, também de nós próprios. A derrota, a derrota foi porque o Bahia foi melhor, soube jogar, soube prevalecer a proposta de jogo deles. Cristóvão Borges tem a garantia da diretoria para permanecer no comando do time. Mas a torcida pede a saída do treinador. Eu vou fazer as mesmas coisas que estava fazendo. Trabalhar, trabalhar. Acredito na equipe, acredito nos jogadores e continuar trabalhando para a gente reverter isso. Das últimas oito partidas que disputou, o Vasco só conquistou uma vitória. E na quarta-feira recebe o Palmeiras em São Januário. Nós estamos passando um momento que todo mundo perdeu um pouquinho de confiança. É natural, por várias razões, por vários motivos. Mas acho ainda que nós temos força para reagir. Temos a oportunidade de jogar em casa na quarta-feira que vem. Espero que a gente consiga vencer o Palmeiras.